Sweet Tooth chegou na netflix, então ta na hora da gente continuar a nossa história do dentinho doce nas HQs. Parte 2, não deixe de conferir a parte 1. Esse video vai ser um pouquinho maior porque o conteúdo das 15 HQs agora é mais denso. Beleza? Bora juntos! Sou o Marcio Junior e esse aqui é o Projeto Inocente, até o espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e hqs. E se você curte esse tipo de conteúdo, te convido a vir pra cá se juntar a gente e se inscrever no canal. Hoje é dia de HQs, da HQ16 à HQ30 de Sweet Tooth. Então depois disso a gente vai falar sobre as 10 que vão faltar. Bora ai pra não enrolar. O exército dos cutistas liderados pelo chefe dos cutistas e pelo jepperd chegado ao acampamento do abbot. O chefe dos cutistas relembra como foi quando a esposa dele engravidou e ela teve 5 hibridos ao mesmo tempo. Os cachorros que ele carrega pra cima e pra baixo na coleirinha, lembram? Os filhos dele. Ele deixou eles devorarem a própria esposa viva porque eles estavam com fome e precisavam viver. só pra vocês terem noção. O jepperd com a beck e com a lucy se separam dele, despistam ele porque ia querer pegar os hibridos pra ele e eles descem até onde os canis estão, mas eles encontram o abbot no meio do caminho que vai peitando jepperd. E ai, o que acontece? Lutando, o abbot bem frio sabe muito bem cutucar a ferida do jepperd. Fala pra ele lutar como um homem, mas que tudo bem, ele não sabia lutar como homem porque homens não abandonam o próprio filho e a esposa num campo de concentração pra serem mortos, espetados, dissecados e por fim ele fala que o filho do jepperd ainda tá vivo. Nisso, o jepperd leva uma facada do abbot e o johnny salva ele. O johnny é quase morto pelo do abbot, mas o johnny consegue pegar a arma dele, atira nas mãos do abbot e eles conseguem escapar e vão até o porão onde as moças já tavam e encontraram o doutor sing com os hibridos que foram recapturados lá no vídeo anterior, lembram? Então, por causa daquela presilha na orelha que ele tem em todos os hibridos que tem o dispositivo gps. O doutor sing, as moças e os hibridos tavam tentando fugir do abbot, fugir dos capangas dele e teria que ser pelo esgoto. O doutor sing se uniu ao grupo simplesmente pela biblia que ele encontrou porque ele se tornou um sacerdote do dentinho doce, pelo que ele leu e aquilo transformou ele. Quando eles tão quase fugindo, o jepperd chega com o johnny, mas na confusão que rola ali, o líder dos cutistas consegue chegar também com os próprios cachorros, que são os filhos dele, ele percebe a traição do jepperd e os cachorros partem pra cima, atacam a Lucy e também atacam o hibrido rato. Os cachorros tão começando a devorar simplesmente esse rato, comer a perninha, o bracinho dele e a lucy consegue escapar. O jepperd diz pra eles seguirem, pra eles fugirem pelo esgoto e deixarem o rato pra trás porque já não tem mais salvação. O hibrido rato chama Buddy. É um moleque bonzinho e ai que quando eles fecham a porta pra deixar o rato ser morto, ele chama o jepperd de papai. Enquanto o jepperd, os hibridos, o johnny, o doutor sing, a lucy e a beck conseguem escapar do acampamento seguindo pelo esgoto, do outro lado disso tudo, o abbot chega no porão, dá um tiro no lider dos cutistas, dá um tiro de alerta pros cachorros soltarem o Buddy. Sim, o abbot salva o Buddy da morte, toma os cachorros pra si mesmo e daqui em diante o abbot em si é que vai ser o lider dos cachorros, o lider da matilha. Mas por que ele quer os cachorros? Bom, vamo analisar aqui a situação. Quem são os hibridos vivos até esse momento? O Gus, a Wendy, que é meio parquinha, meio menina, que vocês viram na serie, o bob, que é meio marmota, meio menino, que vocês viram na serie, ele é o que é mais animal do que menino que eu tinha falado no video anterior. E quem escapou junto deles de humanos? A beck, a lucio, o jepperd, o doutor sing e o johnny. O que mais? O jepperd ta simplesmente arrasado. Na cabeça dele, ele sacrificou o seu próprio filho de novo pra conseguir salvar todo o grupo dessa vez. E a real é que o jepperd meio que, desde o principio, assumiu um papel de achar que ele tem que salvar todo mundo do grupo, porque ele é o mais fodão dentre eles, o mais preparado em tese. Mas naquele momento, ele simplesmente perde toda a força de vontade dele, ele quer desistir, ele já não quer mais seguir fugindo porque ele matou o filho pela segunda vez. Eles convencem ele a seguir. Mas seguir pra onde? Bom, pra origem de tudo. Pro norte, pro alasca. A intenção agora é seguir em direção a origem do Dentinho Doce e tudo parece apontar pra la. O cartão de identificação do pai do Dentinho Doce era um cartão de uma organização governamental que tinha a sede no alasca. O próprio Dentinho Doce e o jepperd já sonharam com isso. Lembram disso? Que o sonho dele se conectou e tinha neve. Exatamente isso. A intenção agora é simplesmente descobrir a origem do Dentinho Doce e porque ele parece ser a causa de tudo, da doença e tudo mais. Bom, não é exagero dizer aqui que o Dentinho Doce detesta o jepperd, certo? Mas ele passa a entender, na inocência dele, a questão da traição quando ele fica sabendo do filho e da esposa do jepperd e de toda a historia. Mas ele mal olha pro jepperd e o jepperd ta completamente envergonhado do Dentinho Doce. Eles seguem a viagem por dias e dias a pé em direção ao norte, então tudo começa a ficar mais frio. E tem uma hq bem bacana que é meio na perspectiva do Gus, que a gente vê ele falando a moça bonita, o homem grande, mostrando bastante da inocência dele que existe ainda nele, apesar de todos os pesares que ele já passou até esse ponto. Eles acabam entrando no shopping que ta abandonado pra pegar suprimentos, roupas, também umas barracas de acampamento pra eles seguirem na viagem e ta tudo abandonado, quase tudo destruido, ta um caos basicamente e o Gus vê uma maquina de chocolate e da um cutucão no jepperd. Foi nessa maquina que cê pegou o doce pra me trair? Foi nessa. É isso ai, não é? Porque é real, é real de verdade? É que aparentemente o Gus se afastou da floresta, lá na primeira edição disso tudo, porque tinha um chocolate fora da cerca que o jepperd usou pra atrair ele e isso atraiu os caçadores que quase mataram o Gus. E ai, a luce, o jepperd, doutor sing se afastam pra buscar coisas em outro andar, que no caso seriam as barracas, a luce então decide matar o doutor sing ali mesmo. Vamo atirar nele porque o jepperd não se opõe a isso, era isso mesmo, o tempo todo ele sabia que era esse o objetivo, matar o cara que fez mil experimentos com ela enquanto ela tava gravida, quando ela teve o filho, enquanto ela tava dando a luz, que torturou ela e o filho dela. Um sádico. Mas agora ele tava transformado, a religião transforma, o dentinho doce então aparece e impede ele. Diz que não é porque alguém faz algo ruim que isso significa que a pessoa é ruim e que o jepperd deveria muito bem saber disso. Jepperd chama ele de dentinho doce, chama ele de suitu de novo e ele fica completamente bravo. Jepperd devolve o livro do Bambi, o dentinho não quer porque isso é coisa de criança e o jepperd também devolve o estilingue pra ele. Beleza, vamo lá. Eles passam a noite no shopping. E ai quando eles acordam durante a manhã, ta nevando. Alguns deles nunca viram a neve porque ficaram aprisionados o tempo todo. Gus relembra que ele era muito feliz com o pai lá na floresta quando nevava e pela primeira vez desde muito tempo, com todos se divertindo, fazendo anjos de neve, fazendo bonecos de neve no formato do dentinho doce com chifres, o Gus se sente a muito tempo ali pela primeira vez em familia. Quando eles prosseguem a viagem, vão seguindo e ai montam um acampamento que eles fizeram com aquelas barracas que eles pegaram lá no shopping, as meninas acabam se afastando do acampamento pra dar uma espairecida e elas começam realmente a conversar e nisso papo vai, papo vem e elas começam a contar a própria historia. A lucy era uma enfermeira que engravidou e foi sequestrada a caminho do trabalho porque ela tava gravida. A beck era criança quando tudo isso começou, a doença e tal, os pais dela morreram, ela passou por várias famílias adotivas, mas por fim ela ficou sozinha depois da doença matar mais e mais gente e passou a viver nas ruas. A Wendy, a hibrido, foi escondida pela mãe por muito tempo, mas a mãe não era tão cuidadosa como o pai do Gus era. Então a mãe mesmo acaba sendo presa pela milicia, a Wendy fica sozinha, numa noite a Wendy vai ligar o transformador de energia do lado de fora da casa e acaba sendo pega pela milicia, levada pro campo de concentração e quando a mãe consegue fugir disso tudo e voltar pra casa, a Wendy já não tá mais lá. Enquanto elas andam, a Wendy vê uma bonequinha de pano e ela corre pra pegar a lucy e a beck correm atrás dela pra impedir isso e só que elas acabam sendo presas por uma armadilha que prende elas. O jepperd não pode ajudar porque as mãos dele tão pingando sangue, um machado tá perto dele, o corpo morto do dentinho doce tá estirado no corpo dele. E aí o jepperd olha bem pra gente e diz, acorda, acorda garoto, tá na hora de ir. Mais um sonho estranho do dentinho doce, premonitório talvez, mas eles precisam ir, as garotas não voltaram, precisam ir atrás dela, mas não adianta. Elas já não tão mais lá na armadilha. Um homem apareceu, de muletas, duas muletas. Falou que elas tinham que tomar um pouco mais de cuidado porque uma gangue perigosa tava solta nessa floresta, pois é, colocando armadilhas em todos os cantos, mas ele sabia onde as armadilhas tavam. E esses homens queriam pegar inocentes perdidos. Ele se apresenta, o nome dele é Walter, mas calma aí que ele já vai soltar as três. Ah, vamos logo, a gente tem que sair daqui, ele vai dizendo, senão os capangas do Haggart vão chegar. Haggart é esse homem perigoso que tem uma gangue que tá querendo pegar inocentes. Mas podem ficar tranquilas, tá meninas? Ele sabe onde as armadilhas tão, que é as armadilhas que o Haggart armou, e ele vai levar essas garotas ali pra um lugar seguro perto dali. Meio desconfiadas, elas vão, com medo desse tal Haggart, dos capangas dele, das armadilhas dele. Elas vão e eles chegam num lugar que é simplesmente de cair o queixo. Antes era uma barragem, de usina hidrelétrica, sabe? Mas lá dentro, caraca, caraca, é um lugar todo autossustentável. Cheio de plantações, geradores, tudo realmente autossustentável. É um paraisso no meio do caos. Walter explica que encontrou lugar assim, tudo bem, que ele chegou lá, a porta tava meio aberta, ele chegou entrando, encontrou lugar abandonado, vida que segue, mas que aquele lugar era de um projeto, chamado Evergreen, que provavelmente a galera que trampava morreu pela doença e acabou abandonando, ou foi morto pelos homens de Haggart, e que ai o Walter chegou lá com a esposa, com duas filhas que ele tinha, mas eventualmente elas morreram e ficou lá sozinho. E ai, enquanto a Lucy, a Beck e a Wendy vão se aquecendo, comendo alguma coisa lá dentro que ele oferece pra elas, elas tão meio desconfiadas. É tudo muito bom pra ser verdade. É tipo uma fortaleza, saca? É um lugar seguro, com comida, água, quentinha, energia, água limpa, tudo. Mais do que isso, esse projeto Evergreen tem umas câmeras por toda a floresta pro Walter conseguir acompanhar se os homens do Haggart tão por perto ou não. Foi justamente assim que ele descobriu as 3 presas na armadilha. A Lucy vai sondando tudo, mas ai o nariz dela começa a sangrar e ela acaba aceitando toda a história pra não ter que ficar cavucando mais. Mas enquanto elas tão ali, o jepperd e o gus tão procurando elas, o johnny, o singh e o bob ficaram no apartamento. O johnny e o singh tão conversando, e ai o bob foi cavando o espaço debaixo da terra e ta lá dormindo. O singh diz que isso é um comportamento de um animal, marmota, que logo vai invernar. Frio, né? Mas que eles não podem ir para a viagem, que eles tem que seguir rumo ao norte, a todo custo, deixar quem for pra trás. O singh diz que não se importa de deixar o bob pra trás, o doutor singh agora segue a palavra de deus. Deus escolheu pra seguir e ele mudou o doutor singh. E quem que é que mudou o doutor? O deus. O gus. E falando no gus, ele e o jepperd tão seguindo as pegadas das garotas, tentando achar elas, até que um urso ataca eles. O jepperd atira no olho do urso, o urso vai, desarma o jepperd e desacorda ele, mas quando o urso se volta contra o gus, tudo muda. Primeiro ele vê o gus como um garoto. Oba, uma presa. Depois ele vê o gus como um cervo. Oba, uma presa, beleza. Mas em seguida ele vê o gus como um ser mistico, rodeado de uma aura etérea. Então calma lá, o urso não faz nada com o gus. Simplesmente leva ele até uma caverna, mas o jepperd desperta, acorda, segue o rastro de sangue que caiu do olho do urso e ataca o urso. O urso vê esse ataque como um ataque ao ser místico e ai vai proteger o gus. O jepperd vê aquilo como um ataque ao gus e ataca o urso. Por fim, depois de uma batalha, o jepperd mata o urso e ele e o gus se abraçam e fazem as pazes. Que fofinho, tudo em paz, só que não. Bob, lá debaixo da terra, quase dormindo, ouve um barulho alto, sente uma vibração de maquina se aproximando, ele sai da toca, alerta o doutor sim e o johnny, mas em questão de segundos os capangas do haggard chegaram. Exatamente. Eles começam a trocar uma ideia entre eles, com o doutor, enfim. Mas enquanto isso, jepperd segue com o gus em busca das garotas e eles acabam sim chegando a barragem. Quando eles entram, o jepperd já começa a desconfiar de cara do walter. Sério, o jepperd não confia no walter de jeito nenhum. O walter conta sobre os capangas do haggard e que ele ta se protegendo, mas o jepperd não quer saber. Fala que as meninas só confiaram nele porque ele tem cara e jeito de cachorro coxo, que fica mancando, porque ele tem problema nas pernas. Eles tem que sair de la logo, voltar o acampamento deles que construíram na floresta, pelo menos pelos outros que ficaram la. Por fim, ele e a luce voltam pra pelo menos buscar o doutor sim e o johnny e o bob que ficaram e quando eles estão chegando, a galera do haggard já ta perguntando pro doutor sim se eles tão sozinhos, como quer que o roleta li, se eles sabem de alguma barragem, se eles viram e antes que o simi pudesse responder qualquer coisa, um tiro de longe atinge um dos caras e mata ele. O jepperd viu os capangas do haggard de longe, sai atirando neles, esse primeiro que foi atingido ta morto, os outros conseguem escapar correndo, mas tem um porém, esse cara morto ta usando um uniforme, um uniforme com um simbolo, um simbolo do progeto evergreen. Estranho. Mas por fim, o jepperd e os demais voltam pra barragem e lá eles meio que se dividem. Uns querem ficar ali porque na barragem tem de tudo, mas o jepperd e o doutor singh não querem, o gus tambem não quer. Eles querem prosseguir com a viagem pro alaska pra descobrir a origem de tudo. O jepperd e a lucy tem uns momentos nessa hq, começa a pintar um clima entre eles, mas a lucy sempre se esquiva porque ela é extremamente envergonhada do passado, das cicatrizes que tem pelo corpo dela e algumas marcas estranhas começaram a surgir no corpo dela que envergonha ela. Num ponto, sozinho com o gus, o doutor singh na barragem ainda conta que foi até a cabana onde o dentinho morava com o pai, lembram do video anterior? Conta que achou a biblia, que não conseguia parar de ler a biblia até agora e que nessa biblia tinha os desenhos que o pai do gus fez, desenhista, uns meio tribais que ele achava que era parecido com uns desenhos tribais esquimós e que um dos desenhos sinalizava que aqui era o demônio branco e que esse desenho era muito parecido com o jepperd, e que um nome estranho chamou a atenção, Tecate Surtok, e que aparentemente o pai do gus ficava repetindo esse nome toda noite dizendo que não deixe ele entrar enquanto ele estava delirando com a doença. Sing fala que o gus tem que tomar cuidado com o jepperd porque o jepperd seria o demônio branco, mas o gus fala que não, que isso é besteira, que imagina, doutor, o senhor jepperd acha? Tá viajando, doutor. Beleza. O jepperd ouve esse fim da conversa, fica putaço, o jepperd pega o gus a força e eles vão buscar lenha. Eles tem uma conversa nesse ponto enquanto eles tão indo. Lembra quando o gus e outros hibridos tavam fugindo lá no fimzinho? Antes deles serem recapturados por causa do gps? Então, quando eles tavam ainda fugindo no esgoto, um hibrido que vivia no esgoto atacou eles e o gus pra salvar o restante dos hibridos, matou esse hibrido jacaré com umas 10 pancadas na cabeça. O gus diz que matou o hibrido como o jepperd matava as pessoas. E que ele não quer mais fazer isso. Jepperd promete que, enquanto eles estiverem juntos, o gus nunca mais terá que matar ninguém. Mas aí pegaram a lenha, quando eles voltam pra barragem, eles acabam sendo alvejados e uma bala pega no gus que começa a perder muito sangue e ele tá prestes a morrer e começa a ficar inconsciente. Desesperado o pacas, o jepperd começa a gritar pelos outros que tão na barragem. Por fim, eles levam o gus pra dentro pro doutor sing tentar cuidar dele e eles precisam urgentemente de uma transfusão de sangue e precisa ser al negativo porque eles não sabem o tipo de sangue do gus e só o alter tem e ele topa na hora. Mas enquanto isso, a alma do gus já não tá mais lá. Ele tá numa viagem astral, espiritual, entrando num campo etéreo chamado campo dos ossos onde ali ele é meio conduzido por um servo esquelético, até uma árvore cheia de corpos esqueléticos dependurados e mortos, eles passam por um barco encalhado, ele chega a uma área com neve e vários esquimós tão mortos e no colo de uma esquimó tem um hibrido meio servo, meio menino morto também com um tiro na testa. Será que é o dentinho? Aí o dentinho é encaminhado a uma jangada que ele precisa atravessar o mar até uma caveira gigante lá no fundo e lá dentro, no alto dessa caveira, ele encontra o Jepperd segurando o Buddy no colo e encontra o Abbott. Nesse momento, o gus tem um colapso. Eles acham que o corpo tá rejeitando o sangue porque ele é meio hibrido. Ele é meio hibrido? Não, ele é hibrido. Mas não se sabe se é por isso ou pela visão que ele tá tendo. A wendy, que é hibrido também, se disponibiliza, doa o sangue. Enquanto isso, o Abbott lá na visão avisa o gus que ele vai precisar escolher entre o Jepperd ou o Buddy porque eles são 3 ali e só tem 2 portas. Jepperd fala pra ele escolher o Buddy. Entrega uma faca pro gus. A wendy surge no campo espiritual porque agora o sangue dela tá correndo pelo corpo do gus. Ela dá uma espécie de apoio ali, o gus pega a faca, mata o jepperd, o gus, o Buddy e a wendy então saem dali na jangada. E ó, chamar atenção, 3 hibridos, quero chamar atenção que só os hibridos saíram desse campo dos ossos. O gus se estabiliza, mas enquanto o gus vai se recuperando, rola uma discussão ferrenha porque o jepperd não confia no alter. Mesmo depois disso tudo, depois de ter sido bonzinho e ele acha que precisam seguir a viagem logo. Fora doutor sing, todos os demais querem ficar na barragem. Porque tem as crianças, tem tudo ali na barragem, um espaço seguro, pelo menos. E ai a discussão vai ficando cada vez mais tensa, a luce pega uma arma, aponta pro jepperd, puxa o gatilho, mas a arma tá sem bala e o jepperd acaba sendo expulso da barragem por todos. Mas nada tira da cabeça do jepperd que foi o walter que atirou neles naquele momento que a bala tingiu o dentinho. E que o walter tá tramando algo. O singe então vai correndo até o jepperd, fala pra ele voltar pro acampamento e quando o gus se recuperar, se estabilizar de fato, ele vai pegar o gus e eles vão fugir e vão até o jepperd pra seguirem a viagem. Olha, vamo deixar o jepperd agora sozinho, se reencontrando, pondo as ideias no lugar. Vamo voltar um tanto assim no tempo, vamo pra 1911 e a gente tá lendo aqui agora um diario de um cara chamado James Tucker. Cara, ele decidiu escrever esse diario porque já fazia vários meses que ele tava em alto mar, num navio, lembra do poster lá na série? Que o pai dele tava pagando junto com outros tripulantes porque o noivo da irmã dele, que era amigo dele também, foi pra uma expedição jesuita lá no alaska e sumiu. Ficou 6 meses sem dar noticia. E ai o James é um doutor nerd que gosta muito de taxidermia, que praticou bastante isso ali na viagem, que conheceu o noivo da irmã, o Louis, na faculdade. Quando eles finalmente chegam no alaska, ele, o capitão e outro cara do navio seguem em direção ao lugar onde o acampamento missionário jesuita deveria tá. Tava longe Pacas. Eles tiveram que montar um acampamento durante a noite pra eles dormirem, mas alguém durante a noite corta o pescoço de todos os cachorros que eles tavam levando como guias, como guardas. E é meio estranho, porque essa pessoa que cortou o pescoço dos cachorros poderia ter matado os humanos, mas não, só matou os cachorros. Logo na manhã seguinte, assustados ali, eles seguem a viagem, eles chegam no acampamento jesuita e lá na igrejinha, todos tavam mortos, deteriorados, alguma doença estranha matou todos eles. Um nativo surge, um esquimó, e ele começa a apanhar do capitão jasper e do tripulante dele ali, porque eles achavam que foram os nativos que mataram dois, certo? Mas uma flecha atinge eles. Outro nativo lançou essa flecha e diz pra eles irem embora porque lá não tem deus nenhum. Esse cara chega falando que o povo dele quer que esses visitantes vão embora. Mas calma aí, nativo? Não, cara. Esse cara é o Louis. É o Louis vestido de esquimó? É o Louis, o missionario jesuita que disse que não tem deus nenhum ali? Ele disse que foi ele sim que matou os cachorros porque ele queria que o James fosse embora e não seguisse a viagem até ali. Que uma doença veio e matou a todos, em 1911, matou todos no acampamento, que os deus estavam zangados e que tudo era culpa dele. Ninguém entende nada. Então ele vai contando o que aconteceu. E lá no período que ele foi catequizar os esquimós, quando ele chegou, ele aprendeu que os esquimós eram muito mais educados do que o povo europeu, muito mais simpático e eles já tinham uma religião que era a religião tribal deles. Então, aos poucos, o Louis foi ficando cada vez mais apegado a eles, mais apegado a cultura deles e se apaixonou por uma esquimó, deixando os missionarios de lado. Tá, vamo lá. Ele engravidou uma moça e um dia que os homens foram caçados, ele acabou desviando rapidinho do caminho e encontrou uma entrada de uma caverna que ia pro subterrâneo. Sozinho, nessa caverna, ele encontrou várias tumbas de madeira e em cada uma dela tinha a cabeça de um animal entalhado em madeira lá na porta de cada tumba. Ele abriu a mais próxima dele que tinha ali, que era da cabeça de um servo feito em madeira, ele encontrou lá dentro o esqueleto de um menino servo. Quando os demais esquimós encontraram ele dentro da caverna, eles estavam simplesmente apavorados. O xaman foi falar com ele e disse que ele não deveria ter feito aquilo. Naquela caverna, quem podia entrar era o xaman e que lá era o lugar onde os deuses iam pra descansar depois que eles morriam. Que aquele esqueleto, aquela tumba, era do Tekiet Sertok, o deus da caça, o deus dos servos, o deus protetor das criaturas e que ele havia despertado os deuses e que a ira dos os deuses iam cair sobre eles. A mulher esquimó da luz e da luz ao menino servo, que de acordo com os nativos, é o deus que veio reivindicar as suas terras e purificar o mundo. Naquele momento, os missionários já começaram a sofrer com uma doença esquisita que começou desde que o luiz abriu a e agora, cara, agora já é tarde. O James já deve ter pego essa doença. Mas o luiz entende algo mais profundo nisso tudo. Ele vê o panorama. Ele queria que o James levasse o menino servo pra Inglaterra pra ele poder purificar o mundo. Porque a hora dos homens já tava no fim, já que a humanidade não era mais merecedora do mundo. E daquele momento em diante, o mundo seria dos animais e dos inocentes. E que tudo aquilo, tudo aquilo, tudo aquilo foi destino. Foi destino ele mesmo ter ido lá, porque assim ele abriu a tumba e liberou a doença e liberou o deus e foi destino James ir atrás dele, porque assim ele pegou a doença e levaria a doença pra humanidade e poderia também levar esse menino deus. Mas o James se nega, ele fica puto, ele tá decidido a ir embora, eles tão voltando pro barco, a noite cai, eles precisam acender uma fogueira porque tá muito frio e cara, nesse momento, ele entende que o deus cristão tava ali sim, mas agora, ele, James, seria a ira do deus na terra. Nesse momento, a representação dele com oculos olhando pra fogueira é identica a representação do Abbott. Na manhã seguinte, eles então voltam armados pra tribo esquimó, travam uma batalha ferrenha, esquimós versus homens armados, os homens armados matam todos os esquimós, menos o luz e o menino servo. O James pega o menino servo pelas pernas, joga na caverna, sela a caverna, o choro do dene, para na hora com a queda ali porque ele bateu a cabeça. Por fim, quando eles tão retornando pro barco, a doença já começa a se alastrar, já começa a se manifestar, toda a tripulação pegou e o James fica até que feliz com isso. Porque desse jeito, o barco nunca vai chegar na europa e ninguém na europa vai pegar a doença. A doença vai morrer ali com eles e toda a história de deus tribal, criança hibrido, vai morrer, exceto que ele vinha escrevendo todos os detalhes no diário que a gente tá lendo aqui juntos. Então ele morre. Voltando aos dias atuais, umas 4 ou 6 semanas lá já se passaram, o jepperd ta caçando pra sobreviver, pensando que houve um momento da vida dele pós pandemia que ele teve que decidir se no mundo ele seria caça ou caçador e obviamente ele tinha feito uma escolha clara, caçador. O dentinho doce ali então aparece com o doutor sing, eles retornam, o gus demorou um pouquinho mais ali pra se recuperar do que o normal, mas eles tavam ali de boa, vamo seguir. Só que eles precisavam seguir essa viagem rumo ao norte, mas eles não vão conseguir chegar a pé no alaska. Quem vai? Precisam então de um caminhão, algo assim mais ou menos. E ai o jepperd lembra que os homens do Haggard, lembram? Tinha umas motos ali que andava na neve, então vamo roubar isso dai. Então ele vai invadir o acampamento do Haggard, o dentinho doce e o doutor sing vão ficar de espreita pra ver se ninguém vai chegando. Um hibrido meio menino, meio pássaro grita quando vê o jepperd, isso chama atenção dos homens do Haggard, um dos capangas sai, o jepperd mete uma flecha nele, o jepperd entra, vê os caminhões que ele queria e o cara ta simplesmente implorando pra não ser morto. Mas o cara ta usando o uniforme do projeto evergreen. Jepperd diz que o walther contou tudo que não precisava daquilo. Tudo sobre os homens do Haggard, sobre os capangas, que eles são sádicos, que ele não vai poupar ninguém justamente por causa disso. Enquanto isso, na barragem, o bob se junta o johnny, que ta fuçando nas cameras e percebe que elas são digitais. E vê que tem uns registros escritos e ai, fuçando, ele descobre a data que o Haggard apareceu pela primeira vez na barragem e ele vai nos arquivos da câmera, retorna pra essa exata data que o Haggard apareceu. O cara que ta quase morrendo com a flecha no peito, diz pro jepperd que o walther morreu faz anos, que o homem que ta na barragem chama Haggard. E é exatamente isso que o johnny e bob veem na câmera. O cara que dizia ser Wilson com muletas era Haggard e andava normalmente. Longe dali, o abbott com os cachorros seguindo o passo do grupo. Os cachorros to farejando o caminho e naquele momento os cachorros to farejando o boneco de neve perto do shopping. Enfim, por enquanto. Faltam 10 ainda. Essa é a segunda parte de 4 partes, no proximo video a gente vai finalizar já com as 10 ultimas edições e no quarto video a gente vai falar sobre a saga ter retorno. Mas era isso. Espero que tenham gostado do nosso papo. Me conta nos comentários se você ta ansioso pras proximas partes. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nossos papos e conversas. Deixa aquele likezão porque é muito importante, beleza? Assim eu sei se vocês estão curtindo. Espero te ver nos próximos e até mais. Tchau. Tchau.